Aumentando o seu conhecimento, possuímos aqui um câmbio e nesse câmbio aqui existe então as esferas e as molas que tem a função de fazer com que a astralizante impeça que engate duas marchas ao mesmo tempo e também a marcha escape. Então se o cliente chegar lá na nossa oficina falando que a marcha está escapando, pode ser as esferas ovalizadas ou a mola gasta cansada. Observamos aqui então o bujão de abastecimento de óleo no câmbio, o interruptor da marcha ré. Vamos remover esses dois parafusos com a nossa L13, olha só. Então vamos aqui com amor e carinho. E aí vamos remover eles aqui. Adiantamos o suficiente para executarmos a desmontagem com a mão. Bom, e aí vamos aqui ó, usar nossa mãozinha aqui porque vai mais rápido, certo? Tiramos o primeiro parafuso, tiramos o segundo parafuso. Feito isso, observamos aqui a presença das três molas helicoidais. Então vamos remover a primeira mola helicoidal e a segunda mola helicoidal. E agora a terceira. As molas parecem ser iguais, mas elas não são. Duas têm a mesma pressão. Olha só, duas têm a mesma pressão. E uma mola é super dura, bem dura, certo? As duas molas são iguais? Uma vai aqui, que seria a mola da deslizante. De primeira e segunda marcha. A outra vai aqui no meio. É a mola da terceira e quarta marcha. E essa mola dura, ela vai aqui. É a mola da marcha ré. Com a nossa caneta magnética, vamos movimentar aqui, tirar a esfera. Primeira esferinha da marcha ré. Segunda esfera, terceira e quarta marcha. E a próxima esfera, primeira e segunda marcha. Observamos então que as três eseras são iguais. Então a gente pode inverter de boa, sem problema algum. Pode inverter suave. E elas estão inteiras. Se a SDSD é ovalizada, deformada, a marcha tende a escapar. Perfeito? Mas são ok. As duas molas mais maleáveis, estão ok. Quebrada ou super cansada, marcha escapa. Na dúvida, você vai trocar o kit. Está com dúvida, está escapando, você troca. Já essa mola dura, que é da marcha ré, olha bem. Super dura, comparada com as demais. Se ela estiver também cansada ou quebrada, é só trocar, a marcha vai escapar. Beleza? Então chegamos na conclusão que mola cansada ou quebrada, a marcha escapa. Esferas deformadas, marcha escapa. Com a prática, você vai conseguir determinar se a bolsa está ruim. Ah, estou com dúvida. Então troca o kit. A gente chama kit do trambulador. Perfeito? Uma unição super fácil de fazer no câmbio. Qualquer dúvida, deixe de entrar no canal. Compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe aquele like para aquela força. E obrigado, amigo. E obrigado, amigo.